Opa, opa, preste atenção, você que está se preparando para o concurso da Guarda Municipal de Santa Luzia, Minas Gerais, o Vale Concurso tem três notícias para você, muito importantes, então não perca, olha só. A primeira delas é o que o Vale está lançando um curso de questões focado neste concurso. Um curso de questões que contém, só de questões comentadas, mais de 200 questões exclusivas, feitas pelos professores, tá? Elas são questões preparadas pelos nossos professores, questões comentadas em vídeo e em PDF, são mais de 200, além de simulados, quiz e muita coisa, muita questão ali para você praticar. E esse curso está em promoção de apenas R$ 97, você adquire ele aí, não precisa pagar mais nada e tem acesso para você estudar com tranquilidade aí, beleza? A segunda notícia que eu tenho para você é o seguinte, você que gosta, que está se preparando aí, gosta de ter um material físico, uma apostila e quer uma apostila, está procurando uma apostila de qualidade, focada neste concurso, o Vale Concurso preparou também essa apostila, após muitos pedidos aí dos alunos, nós preparamos essa apostila e olha só, a gente não para por aí porque nós lançamos frete grátis nela. Então, se você adquirir a sua apostila, você terá frete grátis. Essa apostila, ela abrange todo o conteúdo digital de uma forma focada, objetiva, com aquilo que interessa para você, com aquilo que você precisa para gabaritar a sua prova, é isso mesmo. E além disso, você terá questões para resolver. Então, nada melhor do que um conteúdo de qualidade e questões boas e focadas no seu concurso, é isso aí. E a última notícia, a última e terceira notícia aí, é a nossa super revisão de véspera, que ocorrerá um dia antes da prova da Guarda Municipal aí de Santa Luzia. Nós, do Vale Concurso, faremos essa revisão presencial no dia 5 de novembro, onde nós estaremos ali com toda a nossa equipe, trazendo para você as apostas finais, aquilo que vai cair na sua prova. Então, se você tem interesse e vai participar, futura e futura aprovada aí no concurso de Santa Luzia, você já pode aí adquirir a sua vaga. Se inscreva, porque são vagas limitadas e aí nós não sabemos até quando vai durar. Então, já estão abertas e se você quiser adquirir qualquer um desses produtos e também os nossos cursos online, é só você clicar aqui abaixo no link na descrição, tem todas as informações para você, ou chame o pessoal no atendimento, beleza? Um grande abraço e te vejo lá, aprovado, aprovada na Guarda Municipal de Santa Luzia. Um abraço, aqui vale a pena. O concurso da Polícia Penal foi um sucesso, tivemos mais de mil aprovados na primeira etapa. Isso mesmo. E agora, vamos juntos rumo à aprovação no Agente Sócio Educativo de Minas Gerais. 270 vagas, a banca já foi escolhida, Banca IBFC. Para irmos juntos rumo à aprovação, o Vale Concurso preparou um curso de questões focado na banca IBFC. Isso mesmo. Você que adquiriu o nosso curso do Sócio Educativo completo, inclusive no pós-edital, vai ganhar esse curso de questões na faixa. Está esperando o quê? Vem para o Vale Concurso. Nós estamos aqui no Parque Ipanema, cartão postal da cidade, e é um dos locais de atuação da Guarda Municipal de Patinga. E o edital para esse concurso acabou de ser publicado. São 100 vagas de imediato, com possibilidade de chamarem até 200. E você só tem a ganhar estabilidade no serviço público, uma ótima remuneração, além de o porte de arma e, é claro, essa estabilidade que muita gente procura. E você poderá contribuir com a segurança dessa cidade. Bom demais, né? Olha só, vem preparar com a gente então. Somos especialistas em aprovação aqui em Minas Gerais e temos as ferramentas que você precisa para ser aprovado. Turmas presenciais de manhã à noite e turma especial aos sábados, além de curso online e apostila. Tudo o que você precisa para ser aprovado, né não? Então, quem você está esperando, já imaginou você aqui trabalhando em 2023? Venha para o Vale Concurso, o curso que vale a pena! Opa, opa! Preste atenção! Você que está se preparando para o concurso da Guarda Municipal de Santa Luzia, Minas Gerais, o Vale Concurso tem três notícias para você, muito importantes, então não perca! Olha só, a primeira delas é o que o Vale está lançando, um curso de questões focado neste concurso. Um curso de questões que contém, só de questões comentadas, mais de 200 questões exclusivas. Opa, fala galera! Seja bem-vindo ao Vale Concurso, prazer em estar com vocês, professor Breno Fraga, trazendo aqui as apostas finais para GCM de Ouro Branco. Alô, Alô, Ouro Branco, Congonhas, Ouro Preto, demais cidades vizinhas aí, você que está se preparando, né, da região aí, Zona da Mata, né, acho que é a região da Zona da Mata, prazerão estar com você aí. Você que é de outro ponto de Minas ou está vindo de fora, é uma excelente oportunidade, um concurso muito bacana, muitas vagas aí para um concurso municipal com uma remuneração também aí, bacana demais. Então, prazer estar com você, estamos aqui agora nas nossas apostas finais, pra você que não conhece, nessa semana de reta final aí, a prova já é agora no domingo, então nessa semana de reta final, vamos trazer aqui todos os dias vídeos relacionados aí às apostas finais, aquilo que os professores acreditam que tem uma tendência maior de cair em prova. Então já deixa seu like aí, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra ficar por dentro, lembrando que se tiver aí a oportunidade de sair com o caderno de provas, vamos fazer a correção do gabarito. Então aí, manda pra gente também aí o caderno de provas, o nosso WhatsApp, quando você sair no domingo com a prova, manda pra gente aqui, se caso você puder sair com esse caderno de prova, pra nós fazermos a correção extraoficial do gabarito e também analisar possibilidade de recursos, dentre outros aí. Bacana? Show de bola? Galera, vamos lá então, aqui ó, concurso top, né, essa semana toda, tá acompanhando direitinho aí, desde segunda-feira? Você que não viu eu, na segunda-feira tivemos leis municipais, tivemos constituição federal, tivemos aí, vamos ter aí o trânsito, né, o relacionado ao trânsito, tudo aula importante pra caramba aí, e agora nossas leis lações federais, tá, relacionadas aí ao conteúdo na qual eu dou aula. Vamos falar aqui sobre a tortura, o desarmamento e a lei do SUSP, uma lei bem chata aí, uma lei bem, é, é, bem extensa e bem maçante, traz alguns princípios, objetivos, vamos ver aí os pontos importantes dessas leis lações, beleza? Eu fiz na modalidade do meu resumo, então eu aqui faço um trabalho particular, é, com resumos, né, resumos das leis lações na qual eu dou aula. Então tem um pacotão de resumos que tá aqui no link da descrição, dá tempo ainda de você ter se dar focado, nós estamos a dias das provas aí, então é só você ler esse resumo aí, ó, já falei aqui na segunda-feira, vou falar de novo, se você adquiriu o resumo e ele não te ajudar de alguma forma na hora da prova, me chama na segunda-feira que eu devolvo o seu dinheiro, tá, é R$19,00 só, galera, é um resumo bem baratinho, e o que você tem lá dentro do resumo? Então, todas as leis municipais, Estatuto de Servidor de Ouro Branco, Estatuto da Guarda Municipal de Ouro Branco, Código de Postura e a Lei Orgânica de Ouro Branco, além disso você tem o Direito Administrativo, a parte do Direito Administrativo, fiz um resuminho legal com algumas questões, focado na banca aí, e as nossas leis federais, que é aí o desarmamento, tortura e o SUSP, além disso coloquei também aí o Direitos Humanos, tá, então tudo isso, esse pacotão todo, R$19,90. Então tá na descrição aqui desse vídeo, tá nos comentários também o pacotão de resumos aí do Fraga, beleza galera? E aí, dando certo também, né, se você acreditar que ele agregou de alguma forma na sua aprovação, me chama também lá no Instagram, pessoal, esse pacote de resumo aí, não caiu nada disso que você colocou aí, não valeu a pena não adquirir esse treinão, me devolva o dinheiro aí, me chama que eu te devolvo sem a menor dúvida, beleza? Você pode ter certeza, o resumo ele foi feito pra somar na sua aprovação, vai dar certo, vai te ajudar demais, eu fiz um resumo muito bacana na Polícia Penal de Minas, deu muito certo, fiz na Guarda de Mariana, tem aí de Santa Luzia, sócio cativo de Minas, enfim. Além disso, é claro, temos também aí o nosso curso mensal do Vale Concurso, talvez ele possa te ajudar também nessa reta final, lá também tá lotado de questões, beleza? Tudo isso na descrição desse vídeo aqui, é só você colar com o Vale Concurso aí, que no final vai dar certo. Então tá pra você aí, ó, a capa do meu resumo, né? Tudo resumido, GCM de Ouro Branco, linguagem simples, material didático, objetivo e focado. Vamos ver então aqui, primeiramente, vamos falar aqui, né, do desarmamento, é o resumo do Estatuto do Desarmamento. O que que tem uma tendência de ser cobrada na sua prova aí com base nesse estatuto aqui, o Estatuto do Desarmamento, que é a Lei 10.826. Primeiramente, nós temos aqui o órgão principal citado do Estatuto do Desarmamento, que é o SINARME, Sistema Nacional de Armas. Você tem uma série de competências do SINARME, ele é dentro do Ministério da Justiça, no âmbito da Polícia Federal, tá? Então, o que que a banca pode perguntar aqui pra você? Aonde é que fica o SINARME? Onde é que está localizado esse órgão SINARME? Então, Ministério da Justiça não é Ministério do Exército, tá? E Polícia Federal não é Comando do Exército. Aí, desculpa, aí nós temos aqui um outro órgão pouco citado, que é o SIGMA, é o Sistema de Gerenciamento de Armas do Exército. O SIGMA, ele está dentro do Comando do Exército, beleza? Coisas importantes aqui, quem pode adquirir arma de fogo, ter a posse, quem pode ter o porte, que é trazer consigo, e aonde é que eu vou pra pegar essa arma, né, o cadastro? Faço aonde? Faço no SINARME ou faço no SIGMA. Você, por exemplo, que é um guarda municipal de ouro branco, você pega arma no SIGMA ou no SINARME? E isso é importante também pra sua prova, vamos falar aqui hoje também com detalhes, beleza? Então, aí, ó, o SIGMA, ele é pouco falado aqui no Estatuto de Desarmamento. Competências do SIGMA, dentre outros, você vai ver no decreto que regulamenta o Estatuto de Desarmamento, que não está caindo na nossa prova. O que nós temos aqui mais é o SINARME. Então, basicamente, pra ficar mais fácil, praticamente todo mundo pega arma no SINARME, né, vai lá e cadastra o SINARME. O cidadão comum, SINARME. E várias instituições que tem o porte, também no SINARME. Polícia Penal, Polícia Federal, Polícia Civil, Guarda Municipal, né, várias delas aí é no SINARME. Tá, e quem é que vai no SIGMA, então? Aí nós temos aqui o CAC, Colecionador, Atirador e o Caçador. Esses três vão pegar arma no SIGMA, beleza? Além disso, as Forças Armadas e as Forças Auxiliares. Quem são as Forças Auxiliares? Polícia Militar e Corbombeiro dos Estados, beleza? Outra coisa, se a instituição for pegar uma arma de uso restrito, aí o uso restrito também é no SIGMA. Pode ser, independente da instituição, nós temos arma de fogo de uso permitido, restrito e proibido, permitido lá no SINARME, né, na grande maioria das instituições. A essas instituições que eu citei, o CAC, as Forças Auxiliares e as Forças Armadas, independente da arma, é no SIGMA. Agora, qualquer uma que for pegar restrito, arma de uso restrito, eu sou policial penal, quero comprar arma de fogo de uso restrito, eu vou no SIGMA, eu vou lá e faço cadastro no SIGMA, ok? Fica ligado aí que isso aí cai demais em prova. Então, aí, não confunde, tá? E nós temos aqui, ó, o caçador, esse caçador é aquela pessoa que caça por hobby, tá? É o caçador por hobby. Aquele caçador que caça pra comer, que é chamado aqui no Estatuto de Desarmamento de caçador por subsistência, ele pega na Polícia Federal, beleza? Então, o caçador que caça por hobby, ah, vamos caçar aqui por hobby, colocar lá no, no, a cabeça do, 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 do elefante, do leão lá na, na, na minha sala. Esse eu vou pegar no SIGMA, tá? O cadastro é feito no SIGMA. Agora, o caçador por subsistência é na Polícia Federal. Bacana? Top de linha? E nós temos aqui, é, os requisitos, né, pra você ter arma de fogo. Então, para que a pessoa possa adquirir uma arma de fogo, quando o Estatuto fala adquirir, é ter a posse. O que é ter posse? É ter em casa, na casa ou no local de trabalho, desde que você seja o responsável, titular, tá? Aí é a posse. Por exemplo, eu sou dono do Vale Concurso, né? Só supondo, né? Eu sou um mero professor aqui no Vale Concurso, digamos que eu seja dono do Vale Concurso. E aí, se eu quiser ter uma arma de fogo aqui no Vale Concurso, eu posso? Sim, terei a posse. Eu vou comprar pão, eu posso ir com arma? Não, não posso, porque aí se eu tiver saindo com a minha arma, eu vou estar portando a arma. A arma tem que ficar na empresa. Agora, digamos que eu sou professor aqui no Vale Concurso. Eu posso ter arma de fogo? Não, porque eu sou funcionário. Então, se eu for pego com arma de fogo aqui dentro do Vale Concurso, eu estarei respondendo pelo porte legal de arma de fogo. Beleza? Agora, quem tem o porte, que são aquelas pessoas que trabalham nas instituições a qual são permitidos, aí é diferente. Eu sou policial penal, eu tenho o porte de arma, então eu ando livremente. É policiais militares, guardas municipais, dentre outros aí, anda livremente. Beleza? Então, fica ligado nisso aí, que também, né, é muito comum em prova, tá? E pra pessoa, então, adquirir arma de fogo? Aquela pessoa que não trabalha na segurança pública ou órgãos permitidos. Então, o que que ele tem que ter aqui, ó? Com os antecedentes, tá? Esses, né, tá aí, minha filha, ó, case-se com alguém que tenha uma arma registrada, tá? Por que que você vai casar com a pessoa? Porque é uma pessoa legal, pessoa boa, né? Pessoa bacana, sem antecedentes criminais, inclusive, não pode sequer estar respondendo a inquérito criminal, tá? Não pode nem estar respondendo a inquérito, aí ele vai provar isso através de certidões na justiça, dentre outros. Residência fixa, e aí, residência fixa é a residência certa, não precisa de você ser dono da casa, ter residência própria. A banca pode colocar residência própria, residência própria não é necessária, você pode morar no dia de aluguel, eu preciso saber onde é que você mora, só isso. Ocupação lícita, ou seja, estar trabalhando aí na ocupação lícita e atestado de saúde mental, né, através de um exame psicológico, bem como aí também capacidade técnica, né, capacidade técnica também para poder atirar aí, tá? São os requisitos que você precisa ter. Lá no final da lei, além desses requisitos, fala também ter mais de 25 anos, tá? Ter mais de 25 anos, exceto, é claro, quando se tratar dos órgãos permitidos para ter o porte. Por exemplo, você é um guarda, você está fazendo concurso para a guarda municipal, você tem 19 anos, se você passar no concurso, você vai ter, você vai poder ter o porte automaticamente, porque você trabalha na guarda municipal, beleza? O porte está ligado à função e não à pessoa, tá? Então aí fica ligado nisso também e é bem tranquilo. Tá, beleza. E para meter o porte, então quem pode portar a arma de fogo? Então vamos ver aqui, ó, tudo quanto é polícia, polícia federal, polícia rodoviária federal, polícia ferroviária, polícia penal, polícia militar, polícia civil, tudo quanto é polícia pode ter arma. As Forças Armadas e a Força Nacional, os integrantes da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, agentes do Gabinete de Segurança da Presidência. Então até aqui, percebam vocês que é bem tranquilo, são pessoas que de fato trabalham com a segurança pública. Os guardas prisionais, que até então eram chamados guardas prisionais, hoje são policiais penais, e os guardas portuários. Segurança privada e transporte de valores, tá? Esses apenas em serviço. Entidade de esporte, então aquela pessoa que faz o tiro por esporte. Esses dois aqui é os que as bancas mais colocam em prova, porque talvez na sua cabeça ele não está tão ligado à segurança. Pô, por que esse cara vai ter arma de fogo, né? Que é o auditor fiscal do trabalho e o analista tributário. Aqui eu já contei um caso, algumas vezes, nas minhas dicas, nas minhas aulas. Aqui é aquele cidadão que fiscaliza o trabalho escravo, fiscaliza ali a entrada de mercadoria que entra no Brasil. Pensa você, trabalha na fronteira do Paraguai, vem lá um carro cheio de contrabando, cheio de cigarro ilegal. Como é que você vai enquadrar aquela pessoa, não pode entrar e tal, e desarmado? Imagina você que fiscaliza o trabalho escravo, vai numa fazenda, aconteceu um caso muito tempo atrás, não sei se você já ouviu falar, na cidade de Ubar, aqui em Minas Gerais, onde três auditores do trabalho foram mortos, foram pegos aí em uma emboscada e morreram. Então, assim, é muito necessário ter arma de fogo esses cargos aí. Por isso que o legislador acrescentou esses dois aí, beleza? Eles caem muito em prova. membros do, aqui está PM, membros do MP, está errado aqui, membros do MP e Judiciário, que trabalham com funções de segurança. E as guardas municipais. Aí nós temos aqui, né, uma questão que vem especificando quais guardas municipais poderiam ter armas. Então, as capitais e as cidades com mais de 500 mil habitantes, podem ter arma em qualquer momento, na folga, nas férias, enfim. Cidades com mais de 50 mil e menos de 500, somente em serviço. Só que nós temos uma decisão do STF recente, onde fala que qualquer guarda municipal, independente da cidade, pode ter arma. Então, por exemplo, o município de Ouro Branco. Se o município de Ouro Branco tem de 50 mil a 500 mil habitantes, não é apenas em serviço, é em qualquer momento, de acordo com o STF. Em cidades com um número menor de habitantes, você pega cidades aí com 30 mil habitantes, 20 mil habitantes, esse também pode ter arma em qualquer momento. O que o STF entendeu? Significa dizer que o crime está somente nas cidades com 50 mil em diante? Não faz sentido, né? Você pega ali cidades, Minas Gerais, são mais de 800 municípios, tem municípios pequenos aí com menos de 5 mil habitantes, talvez. Lá acontece crime também, como é que o guarda municipal vai enquadrar lá o guarda municipal? Nós vimos no Estatuto Geral das Guardas, vamos ver aqui de novo, que ele pode enquadrar o sujeito, no caso de infração penal e flagrante de delito. Como é que ele vai enquadrar o cara desarmado? Fica difícil, né? Então, o STF entendeu que a guarda municipal, independente do número de habitantes, pode portar arma de fogo livremente. Beleza, professor? E o que eu coloco em prova? Você vai colocar, dependendo do que está te cobrando, se a questão não falar nada de STF, falar apenas da lei, de acordo com a lei 10.826, beleza? Você vai colocar a quantidade que está lá, apesar que é uma questão que ainda caberá recurso no meu ponto de vista. Agora, se a banca mencionar letra A, tantos mil habitantes, letra C, de acordo com o STF, independente do número de habitantes, marca essa. Pode marcar essa aí, que é uma atualização. Eu acho pouco provável da banca cobrar o entendimento do STF nesse concurso da guarda municipal de Ouro Branco. Mas, se cobrar, já fica ligado aí. Beleza? Com relação aos crimes, o que a gente tem que identificar aqui? Vamos lá, ó. O que as pessoas mais erram em prova é a falta de interpretação. Você conhece a lei, você sabe o que é porte, o que é posse, mas você não consegue interpretar lá dentro. A FUNEC, acho que é a FUNEC mesmo, né? É FUNEC. A FUNEC, que é a banca desse concurso, ela não é muito comum em trazer questões de interpretação. Mas, quando se trata de crime, pode trazer. Pode ser que apareça. Bacana? E aí, a grande maioria dos crimes é reclusão. Nós temos apenas um crime que trata da detenção, que é o crime de omissão de cautela. Então, se você deixar a arma lá para que uma criança ou um iniputável a pegue, sem observar as normas de segurança, você está respondendo pelo crime de omissão de cautela. Somente essa que é detenção. As bancas, hoje em dia, não estão cobrando tanto prazo de pena, mas, se cobrar, lembra primeiro da reclusão e detenção. Porque, às vezes, pode colocar, por exemplo, qual que é o prazo da pena para o crime de omissão de cautela? Letra A, reclusão de não sei quanto. Letra B, reclusão de não sei quanto. Letra C, omissão de não sei quanto. Letra D, omissão de não sei quanto. A letra A e a letra B você já descarta, porque nem reclusão não é. É omissão. Você não sabe qual que é o prazo. Você não sabe o prazo da pena, mas você sabe que é omissão. Então, assim, se você tinha 25% de chance de acertar, que você pega 4 questões dividindo e dá 25%, agora você tem 50%. Então, nem sempre você vai saber a questão na totalidade. Tomara que você saiba a questão na totalidade. Mas quando você não souber, tenta pelo menos extrair aquilo que você sabe para ajudar a resolver. Então, se você souber que é reclusão e omissão e detenção, que apenas na omissão tem a detenção, já é meio caminho andado. Decorar a prazo de pena é difícil. Complicado. Decorar a prazo de pena não é fácil. Então, tenta pelo menos levar aí que é reclusão e quais são a detenção. Então, o que você tem que identificar na hora dos crimes aqui? Identificar quem é o sujeito ativo, o criminoso e o passivo que é a vítima. Por quê? A banca pode colocar, por exemplo, Fraga, 17 anos, estava portando arma de fogo. E aí, Fraga comete qual crime? Nenhum, porque Fraga não tem 18 anos, né? Ele não tem 18 anos, então ele não responde para o crime, porque ele ainda é um adolescente. As bancas fazem muito isso. Verifique se alguém é iniputável, né? Então, se a pessoa também aí é um deficiente mental e tal. Verifique onde a arma estava. Por quê? Se a arma, se falar assim, Fraga deu um tiro na sua casa e ele não tem registro de arma. Então, é o crime de posse. Ele está em casa. Bacana, ele está em casa. Ele deu um disparo sem querer ali. A ideia dele não era cometer o disparo. E a polícia ouviu, correu lá e pegou ele. É a posse. Agora, Fraga foi na padaria e foi pego com arma na cintura. É o porte. Fraga está dentro da empresa. Ele é funcionário? É o porte. Ele é o dono ou responsável? É a posse. Agora, no crime de disparo. O Fraga tinha a intenção de disparar. Aí, o crime sobressaio de disparo. Então, se Fraga saiu da rua e quis disparar na placa, ele vai falar. A banca vai dizer assim, Fraga saiu na rua, pegou a sua arma e deu um disparo em via pública. Aí, não é o crime de porte. É o crime de disparo. Por quê? Porque o crime fim... Qual que é o crime fim? É o crime de disparo. Ele absorve o crime meio, que é o crime de porte. Para que eu desse o disparo, eu tinha que portar arma de fogo. Então, fica ligado nisso aí. É o princípio da construção. Eu acho que é pouco provável de cobrar na sua prova, porque já é mais teoria e está mais ligado ao direito penal do que o próprio estatuto de armamento. Outra coisa, você vai identificar. A arma é de uso permitido e o restrito é proibido. Às vezes, fala assim, Fraga foi pego com a arma de fogo de uso permitido. Indo na padaria. E ele não tem registro. Letra A. Responde pelo crime de porte ilegal de uso permitido. Letra B. Porte ilegal de uso restrito. O que estiver restrito está errado, porque a arma de fogo dele não é uso permitido. Agora, se uma arma de fogo de uso permitido estiver raspada, aí é restrito. Ela vira restrito. Beleza? Eu tenho ali uma arma de fogo de uso permitido. Eu não preciso saber qual que é a arma de fogo. Pessoal, 38 é permitido ou restrito? Eu não preciso saber disso. A banca não vai te cobrar isso. Ela vai dizer assim, a Fraga estava com a arma de fogo de uso permitido. A numeração estava raspada. Então, quando a numeração da arma está raspada, aí ela se transforma em uma arma de fogo de uso restrito. Então, ele responde pelo crime de uso restrito e não permitido. Beleza? Isso caiu, salvo me engano, caiu recente agora. Se não foi na GCM de Mariana, foi um concurso anterior a esse, mas caiu agora bem recente. Em um concurso, eu não estou me recordando agora qual. Acho que foi Cubatão. É um concurso de guarda municipal, caiu agora bem recente. Lembrando também que se a arma estiver quebrada, se ela não funciona, então ela perde a propriedade de arma. Então, não é crime. Fraga foi pego com uma arma de fogo quebrada. E na perícia técnica, comprovou que aquela arma jamais, em hipótese alguma, poderia atirar. Então, ele não responde por crime algum. Porque se a arma está quebrada... É a mesma coisa que você pega um celular. Vamos supor que isso aqui é um celular. Ele está quebrado. Ele não faz mais ligação nenhuma. Não consegue fazer ligação. Então, acabou. Então, ele não é mais um celular. Ele é um objeto que parece com o celular, mas não é. Beleza? Ele não responde por nenhum crime por conta de não funcionar mais aquela arma. Outra coisa. Munição e acessório também é crime, tá? Às vezes vai falar assim. Fraga foi pego na rua com uma munição de revólver 38. É crime? Sim. Crime de quê? Crime de porte. Porque ele foi pego na rua. Se essa munição estivesse em casa, é o crime da posse, tá? Fraga foi pego com arma de fogo sem munição. Também é crime. Porque a arma, ela atira. Ela funciona. Ela só está sem munição. Agora, se a arma estiver quebrada, não é crime. Bacana? Outra coisa importante. No crime de omissão de cautela, só vale a modalidade culposa. Omissão de cautela, galera, é quando você deixa a sua arma ali em cima da mesa, vem alguém e pega. Só o fato de pegar na arma. Alguém que é criança ou iniputável. Não é um doente mental. Só o fato de pegar na arma já é crime. Ele não precisa nem manusear ela, atirar nem nada. Pegou na arma, já é crime. Beleza? Fica ligado nisso também, que também é importante. No crime de disparo, identifique onde a pessoa está. Por quê? No crime de disparo, você tem que entender o seguinte. A munição, ela tem um perigo de acertar alguém? Para ficar mais fácil de você entender. Tem. Então, é crime de disparo. Por exemplo, Fraga deu um tiro para o alto, um tiro para o alto no centro de Ouro Branco, no centro da cidade de Ouro Branco. A munição sobe, um dia ela desce e ela pode acertar alguém. Já aconteceu casos vários de matar pessoas. Não é nisso. Se é torcedor do Atlético e o Galo está ganhando aí, agora deu uma caída, cruzeirão, está ganhando todas. Aí você, gol do cruzeiro, então dá um tiro para o alto, achando que é foguete. E a munição sobe, ela desce e mata alguém. Então, você responde pelo crime de disparo. Beleza? Ou seja, se você disparar em via pública, em direção à via pública, em local habitado, é crime de disparo. Para que não configura crime de disparo, você tem que disparar em um local não habitado, um local onde não tem pessoas. Então, se você vai para uma zona rural de Ouro Branco, lá não tem ninguém, é um lugar isolado, e você dispara lá, nesse local isolado, e nem dispara em direção a ninguém, às vezes você está na zona rural de Ouro Branco, mas está disparando em direção à via pública. Você não sabe se essa arma vai, se essa munição vai percorrer 2, 3, 4 quilômetros, você não sabe. Então, ela pode, por mais que você esteja na zona rural, você pode disparar em direção à via pública. Nesse caso, é crime de disparo. Toma cuidado nisso aí. As bancas colocam muito isso, né? O Lando estava na zona rural de Ouro Branco e disparou em direção à via pública. Aí é crime de disparo. O pacote anticrime, que é de 2019, alterou o estatuto de desarmamento e colocou, considerando residência, toda a zona rural. Aconteceu muito o seguinte, o camarada é dono de várias fazendas em Ouro Branco. Ele tem quilômetros de terra em Ouro Branco. Aí, quando ele estava na casa dele, vamos supor que ele tem arma de fogo. Ele pode, ele tem um registro da arma de fogo, a posse. Aí, vamos supor que ele pega a caminhonete e vai andar 5 quilômetros dentro da sua propriedade. E lá, na propriedade, ele era pego pela polícia. Aí, nesse caso, ele era pego no porte legal de arma. Por quê? Porque ele não está com arma em casa. Isso ia parar no STF, o STF entendia que ele poderia ter. Por quê? Porque ele está na extensão da fazenda. Então, hoje está pacificado no estatuto de desarmamento. Se hoje você estiver na extensão rural da sua fazenda, você pode portar arma de fogo livremente, andar com ela, que não será configurado crime de porte legal. Enquanto você está dentro das suas terras, você pode ter a posse normalmente. Beleza? Andar com ela para baixo, para cima, que continuará sendo a posse de arma de fogo. Bacana, galera? Então, basicamente é isso. Para ficar fácil, posse aquilo que você usa em casa. Porte aquilo que você sai com ela na rua. A mulherada gosta, a mulherada vai saber o que eu estou falando. Beleza? E aí, algumas questõezinhas. Eu não vou resolver questões, porque tem várias. Mas o foco maior que agora é trazer essa parte mais resumida para você aí. Lembrando que esse material, todo o material completo, com leis municipais, leis federais, no qual eu dou aula, SUSP, tortura, desarmamento e os direitos humanos, além do direito administrativo, tudo isso, só R$19,90, um pacotão. Aqui no link da descrição desse vídeo você encontra esse pacotão aí. Show de bola. Se esse pacotão não acrescentar nenhuma questão para você na prova, me fala que eu te devolvo o dinheiro. Me chama na segunda-feira. Pessoa, esse resumo não vale de nada. Esse resumo aí não caiu nada na prova. Não me acrescentou em nada. Devolva o seu dinheiro. Beleza? Pode ter certeza. Eu estou te falando isso porque eu sei que vai somar. Eu tenho certeza que vai acrescentar na sua prova aí. É por apenas R$19,90. Galera, você lê todo esse resumo com o dia. Ele ficou bem filtrado mesmo, tá? É um negócio meio objetivo mesmo. É para trazer a aprovação de fato. É linguagem simples, material didático, objetivo e focado. É aquilo que realmente cobra em prova. Vamos aqui na tortura. Tortura? O que significa tortura? Tortura é eu trazer um sofrimento físico ou mental a alguém com alguma finalidade ou objetivo. Nós dois estamos no boteco, em ouro branco. Eu vou e te dou um soco na sua cara. Por que eu te dei um soco na sua cara? Porque eu quis. Simplesmente porque eu quis. Nesse caso não é tortura. É uma lesão corporal talvez ali. Agora, eu te dei um soco porque você é negro, porque você é branco, ou porque você é católico, porque você é budista. Aí já começa a configurar a tortura. Porque o meu soco tem uma finalidade. Beleza? Ele tem uma finalidade. Então isso aqui é só um exemplo, né? Quais são as modalidades de tortura que nós temos? Então nós temos aqui a tortura prova. Que é obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Então você causa sofrimento físico ou mental a alguém com a finalidade de ela trazer alguma informação. Você é guarda municipal, pega um sujeito aí traficando nas ruas, vendendo drogas nas ruas de ouro branco. Você enquadra ele e começa a dar soco na cara. Fala assim, me fala onde é que é a boca de fumo. Me conta aí, onde é que chega? Quando é que chega o próximo carregamento? Você está cometendo um crime de tortura. Beleza? A tortura crime para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. A discriminatória, que é uma das que mais caem em prova, é em razão da discriminação racial ou religiosa. Eu gosto muito de falar que é a tortura de Roraima. RR, né? Roraima, RR. Roraima não é R-O não, é cuidado. R-R. R-R, racial, religiosa. Beleza? A banca pode colocar aqui, é discriminar alguém em razão de uma discriminação política, de uma discriminação social. Não é apenas racial ou religiosa. Racial ou religiosa somente. Ok? Tortura, castigo. Submeter alguém, aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo à pessoa submetida a seu poder ou guarda. Aqui, pode ser a própria mãe, a mãe que castiga o seu filho ou alguém que tem ali a posse de fato da pessoa, a guarda da pessoa. Você pega, por exemplo, um neto que cuida do seu avô. O neto lá tem 20 anos, cuida do seu avô. Ele vai lá e castiga o avô dele. Beleza? Ah, avô, você fez as necessidades na calça de novo? Não pode. Vem cá e dá chinelada no seu avô, castiga ele, maltrata ele. Isso é um absurdo. Então, é tortura também. Tortura própria. Submete pessoa presa ou sujeita à medida de segurança, assolvimento físico ou mental por intermédio de prática não prevista em lei. Aí aqui, por que fala tortura própria? Porque quando o crime é próprio, é praticado por uma categoria de pessoas. Aqui no caso, só comete esse crime quem trabalha na segurança pública ou está com a cautela ali de uma pessoa presa. Você, por exemplo, guarda municipal. Você pegou lá o cidadão traficando drogas nas ruas de ouro branco. Colocou ele na viatura. Aí você falou assim, lá dentro da viatura, você colocou ele até no banco de trás, né? Colocou ele no banco de trás da viatura. Você pegou duas pessoas ali e falou assim, ah, ladrão, você gosta de traficar, né? Então, vai fazer o seguinte. Beija na boca um do outro aí. Aí, como é que é, senhor? Beija na boca, ladrão, um do outro, anda. Beija rápido aí. Aí o cara, né, com medo de tomar cepada, ele vai lá e acaba dando beijo um no outro. Beijar na boca, um ladrão beijar na boca do outro. Por mais que é uma cena aí cômica, está prevista em lei? Você pode fazer isso? Não, você não pode. Então, percebam você que você está cometendo aí tortura. Por quê? Porque você está fazendo alguma coisa não prevista em lei ou não resultante de medida legal, tá? Está mandando os caras beijar na boca. Por mais que não cause sofrimento, não precise de causar sofrimento. Essa aqui é a única que não precisa de causar sofrimento físico ou mental a alguém. Só o fato de você mandar a pessoa sujeita à medida de segurança ou presa, né, sob a sua tutela, só o fato de você fazer isso já configura tortura. E a tortura ou omissão é aquela que você viu e não fez nada, beleza? Aquela pessoa que se omite quando ele tinha o dever de fazer alguma coisa. Você pega, por exemplo, a mãe cortando o filho no couro, torturando ele, o pai viu e não fez nada. O pai também tinha o poder da guarda e não fez nada. Você, guarda municipal, eles apreendem lá, o traficante estava traficando azul e ouro branco, leva lá para o QG da guarda municipal, né, para aplicar um corretivo nele, corta ele no couro e você está lá comendo o seu hambúrguer, viu e não fez nada. Então, você também responde por tortura. Eles vão responder por tortura, por ter batido na pessoa e você tortura omissão. Eles respondem pela tortura e você pela omissão. Bacana? Aí nós temos aqui os prazos de pena. Geralmente, como eu falei com vocês aí, lá no Estatuto de Desamamento, a banca não é muito comum de cobrar prazo de pena, não. Mas na tortura e no racismo, as bancas gostam de cobrar. Nós não temos o racismo aqui, né, só estou exemplificando. Então, vamos ver aqui quais são os prazos de pena. Somente na tortura, omissão, que nós temos o crime de detenção, tá? Os demais são reclusão. Então, tortura, omissão, detenção de 1 a 4, tortura simples, reclusão de 2 a 8, lesão grave ou gravíssima, reclusão de 4 a 10, e se resulta morte, reclusão de 8 a 16. Bacana? E nós temos aqui o aumento de pena, que é o Dica Gás, né? É o famoso mnemônico aí, Dica Gás. Se você cometer a tortura em uma dessas circunstâncias, vai aumentar a sua pena, tá? Vai aumentar a sua pena aí no crime de tortura. Então, quais são as circunstâncias? Se você comete crime contra deficiente físico, tá? Contra um idoso que é maior de 60, contra uma criança, contra um adolescente ou contra uma gestante. Se você cometeu crime contra essas pessoas, vai aumentar a sua pena. Ou ainda, se a tortura é praticada por agente público. Aqui não é contra agente público, não, tá? Se você comete um crime contra agente público, não tem aumento de pena, não. Agora, você é um agente público, ou seja, você é um guarda municipal, por exemplo, e cometeu tortura, aí vai aumentar a sua pena. Ou ainda, se a tortura é cometida mediante sequestro. Beleza? Vai aumentar a pena quanto? 1 sexto a 1 terço. Só você lembrar que o torturador, antes de aumentar a pena, ele foi à feira e pegou 1 sexto. Depois ele foi, né, ficou, se sentiu culpado e pegou 1 terço pra ir pra igreja aí. Beleza? 1 sexto a 1 terço. Bacana? Isso despenca em prova. Outra coisa que despenca em prova é o que acontece com esse agente público se ele cometer tortura. Então, a condenação do crime de tortura, ela acarreta aí, é o pior crime, é o pior crime que pode ser submetido um agente público. Se você é agente público que cometeu tortura, você vai perder o seu cargo, tá? Então, quando o juiz bate o martelo, a lei já tá te colocando na cadeia e você já tá perdendo o seu cargo. Por exemplo, se você cometer um crime de furto, você furtou alguma coisa, e o juiz bate o martelo, você pode até ir pra cadeia. Mas talvez você não vai perder o seu cargo, você vai cumprir sua pena e quando você sair, você volta trabalhar no seu cargo. Na tortura não, meu amigo. Na tortura, se o juiz bater o martelo, ele automaticamente, isso não é discricionário do juiz. O juiz não pode falar assim, ah, pra você eu vou aplicar aqui a pena de tortura, mas não vou perder seu cargo não, porque você é legal. Pra você, não, você vai perder o cargo porque você torturou muito, você torturou menos. Não. Se o juiz bater o martelo de tortura, você de cara perde o cargo. Beleza? Beleza, de cara você já perde o cargo público e aí você fica impedido de assumir um novo cargo público pelo dobro do prazo da pena aplicada. Olha que bagunça. Então aqui, ó, se você, por exemplo, cometeu uma tortura simples, pegou lá, vamos colocar, pegou a pena máxima, oito anos, vai aumentar a sua pena aqui de um sexto a um terço. Certo? Um sexto a um terço. Aí, meu amigo, vamos colocar que você pegou no total aí dez anos, né, de crime de tortura. Você vai ficar sem poder assumir um novo, você vai perder seu cargo e você não vai poder fazer outro concurso ou cargo comissionado por vinte anos, meu amigo, vinte anos. Digo mais, sabe quanto começa a contar esse prazo? Só no final do comendo da pena. Então se você tem vinte anos de idade, pegou dez anos do crime de tortura, então só quando você tiver trinta anos de idade você vai acabar de pagar a cadeia, certo? A partir dos seus trinta anos é que vai começar a contar aquele dobro do prazo. Então você vai poder fazer concurso de novo só com cinquenta anos, né, a tortura é pesado, tá? Então o legislador ele fez um negócio pesado mesmo, é pra você não torturar. Não dá mole não, vai entrar na guarda municipal, age na lei, na legalidade, tá? Não tem nada melhor do que você canetar o negócio não. Mete caneta aí, mete um crime aí, deixa o delegado de polícia abrir o inquérito aí pro cara responder pelo crime e é muito melhor, beleza? Não vacila não. Bacana galera? Vamos então aqui no SUSP, vamos rapidinho no SUSP aqui pra gente ver o que que tem de detalhe importante, o que que pode ser cobrado na sua prova aí, nessa lei aí, né, bem chatinha, digamos assim, ó. O que que a banca pode colocar aqui de início? Quais são os órgãos, o que que eu tô apostando mais aqui? Quais são os órgãos, os integrantes estratégicos e os operacionais, tá? Os integrantes estratégicos, nós temos aqui os três entes federados, que é a União, Estado, DF e Município, através do Poder Executivo, não é Poder Judiciário, não é Poder Legislativo, é pelo Poder Executivo, e os conselhos de segurança pública desses três entes federados, ou seja, o Conselho de Segurança Pública Estadual, Municipal e da União. E aí nós temos os operacionais, os integrantes operacionais, que é de fato aí mais aqueles membros da segurança pública. Nós temos aí a Polícia Federal, Rodoviária Federal, Polícias Civis e Militares e Corbo Bombeiro. Nós não temos aqui, por exemplo, as Forças Armadas, tá? Cuidado, nós não temos as Forças Armadas. Temos aí os guardas municipais, os órgãos do sistema penitenciário, ou seja, a Polícia Penal, agentes de trânsito e guarda portuária. Institutos Oficiais de Criminalística, Medicina Legal e Identificação, alguns estados, isso aí tá fora da Polícia Civil. Em Minas, por exemplo, isso aí é a própria Polícia Civil. É os Institutos Oficiais de Criminalística, Medicina Legal e Identificação, mas existem alguns estados que fica fora. A perícia fica fora da Polícia Civil. E temos ainda a Secretaria Nacional de Segurança Pública de Proteção e Defesa Civil e Política sobre Drogas. E demais Secretarias Estaduais de Segurança Pública ou Congêneres, beleza? Beleza? Esses são aí os integrantes operacionais e estratégicos do SUSP. É a minha aposta principal aí, né? Tem muita coisa aqui interessante no SUSP, mas é a minha aposta principal. Galera, gostou? Aqui, ó, o resumo tá aqui de baixo, tá? O resumo tá aqui de baixo, focado, determinado. Se o resumo não te ajudar em alguma questão na sua prova de ouro branco, se o que eu coloquei aqui não cair nada em prova, pode me falar que eu te devolvo o dinheiro aí. Você pode ter certeza. Vai cair coisa, não é pouca não, vai cair muita coisa. Estatuto de ouro branco. Todas as leis municipais. Estatuto, Código de Postura, Lei Orgânica e o Estatuto da Guarda de Ouro Branco. Direito Administrativo. Temos ainda Estatuto de Desarmamento, Tortura e SUSP. E é claro, os direitos humanos. É o pacotão dezenove e noventa, top de linha de... E aí, ó, se inscreve aí no canal, ativa esse sininho pra ficar por dentro. Essa semana toda com Semana Vale Tudo. Tem outras aulas pra você assistir aí. Vai vir em português, raciocínio lógico, informática. Tudo pra você aí gabaritar lá no domingo nessa bagaça dessa prova de ouro branco aí. Show de bola? E na segunda-feira me fala aí como é que foi seu resultado, como é que você achou da prova. No domingo estaremos fazendo a correção aí, caso a gente consiga pegar o caderno de prova. Nós vamos tentar fazer essa correção desse gabarito aí. Show de bola? Fique com Deus então. Grande abraço aqui, vale a pena. Valeu! Tamo junto!